Superior Tribunal de Justiça suspende decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que determinava lockdown no Distrito Federal. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos de uma decisão do TRF1 que determinava a interrupção de uma série de atividades econômicas no Distrito Federal em razão da pandemia da Covid-19. Ao acolher pedido do Distrito Federal, o ministro entendeu, entre outros fundamentos, que não caberia ao Poder Judiciário adentrar na esfera de decisão do Poder Executivo sobre o combate à pandemia, sobretudo em relação à tentativa do governo do DF de conciliar a preservação da saúde pública com o funcionamento da economia local. O ministro pontuou que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Distrito Federal e os demais estados têm competência concorrente para definir a política pública relativa ao tratamento da pandemia. A lei que dispõe sobre ações para o enfrentamento da emergência de saúde pública, que diz que as medidas restritivas devem ser adotadas com base em evidências científicas, também foi citada na decisão. Segundo o ministro Humberto Martins, foram fornecidas informações pela Vigilância Epidemiológica do DF, apontando que, nas últimas semanas, houve diminuição das notificações de novas infecções por covid-19 e também redução na taxa de circulação do vírus.